Eu vou passar a palavra então de pronto ao vereador Carlos Jordi, vereador de Niterói, que vai ter um tempo de 20 minutos para fazer a sua exposição a partir de agora. A palavra é para o vereador Carlos Jordi. Bom dia a todos. Quero dizer que é um imenso prazer estar aqui no Paraná, especificamente o André. Eu fui muito bem recebido, muito bem recebido pelo vereador Filipe Barros, porque eu admiro o trabalho dele há muito tempo. A gente tem até um trabalho bem parecido. Estou aprendendo um pouco com ele. Agradecer ao Palatório, que é a segunda vez que me chamam para palestrar, e sempre também admirei o trabalho do Palatório. Saudar os demais palestrantes e dizer que eu vou me estender um pouco mais de 20 minutos. Aliás, bem mais. Vou falar em torno de 40 minutos. Hoje eu vou falar de um tema que é difícil você falar em apenas 25 minutos. Eu vou falar sobre a perspectiva histórica de gênero, para a gente entender como que chegou até os modos que nós conhecemos hoje o gênero. Toda a linha histórica. Talvez vocês já tenham visto palestras semelhantes para o José Eduardo. Não sou muito aquém do potencial do José Eduardo, mas nessa nossa batalha contra o dialogo de gênero, contra a orientação sexual para as crianças, a gente estuda um pouco. Eu acabei pegando algum conhecimento e vou passar para vocês. Caso tenham alguma dúvida, pode mandar para cá. Se eu não souber me responder, de alguma forma a gente tenta me responder depois. Bom, eu sou vereador em Niterói e assim como o Felipe Barros também passei por questões bem parecidas nessa nossa luta contra essa engenharia social, que é fazer com que o ser humano se torne psicossexualmente neutro. Eu, na época, ainda não era vereador, era um simples militante, mas já tinha acompanhado lá o Plano Nacional de Educação, toda a luta para que tivesse barrar essa atrocidade, esse plano macabro. E também lá em Niterói tivemos o mesmo problema, mas mobilizamos a sociedade, mobilizamos os movimentos para a vida e conseguimos embareirar. Mas a gente... Chega um momento na nossa vida que a gente percebe assim... Onde surgiu o gênero? Como que isso começou? Porque eu até conversava ontem com o vereador Felipe Barros, que eu tenho 35 anos, acho que há uns 15 anos, eu tinha a percepção de que sexo era gênero, gênero era sexo. Era a mesma coisa, era um sinônimo. Mas isso foi uma tática da esquerda, também pelos globalistas, de pegar esse termo e dar uma nova concepção, quando a gente percebeu, já tinha um novo significado. Aqui são alguns dos pontos que eu vou tratar hoje, pode passar. E aí a gente percebeu, o que é um gênero, né? Você está sendo bombardeado pela mídia, você está sendo bombardeado pelos meios de comunicação, pela escola, a respeito de gênero. E aí a gente chega em desanícios como esse que a gente viu na novela do Ago, em que uma mulher, biologicamente mulher, ela é um transgênero homem homossexual, que ela tem relações heterossexuais com o homem. Ela é o ser humano complicando, problematizando a sexualidade, o sexo geológico, né? Aí você pode pensar, não, mas isso é só novela, isso não tem na vida real, é isso. Passe, pô. Isso aqui também foi recente, está até no G1 essa reportagem, que é basicamente a mesma coisa. Foi um casal, né? Casal, um par. Transgênero e parceiro esperam o primeiro filho biológico. O rapaz ali com a barriga é uma mulher. E hoje tem filho. E tem uma relação homossexual. Então é uma grande doideira que a gente pensa, o que está acontecendo com o mundo? De onde surgiu isso? Bom, o gênero, não sei se vocês lembram das aulas de gramática, gênero, nem no português, gênero em substantivo biforme, substantivo uniforme, o estudante, a estudante, substantivo uniforme, o presidente, a presidente, uniforme, o menino, a menina, substantivo, biforme, bivalente, seja. E pode passar, por favor. Só que ele foi apropriado pela psicologia nos anos 60, 70. Só ganhou muito mais força a partir dos anos 2000. E alguns desses filósofos, se a gente pode dizer assim, tiveram participação fundamental para que o gênero chegasse da forma que nós conhecemos hoje. Calmar, Cégui de Martuzzi, Simone Bourguá, Sheila B. de Bairdton, Kate Miller, David, Judith Butler, Grant, Cégui e Foucault. Passa, por favor. Algumas pessoas podem achar que é uma verdadeira doideira você associar marxismo com o gênero. Porque os teóricos mais antigos de Marx sabiam que a revolução não era uma revolução econômica. Eles estudavam os livros o capital manifesto comunista ou manifesto do Partido Comunista. E ele tinha aquela ideia de revolução de classes, revolução econômica. Ele não tinha essa percepção de uma revolução sexual. Só que poucas pessoas sabiam que um livro de Marx que ele escreveu no seu leito de morte no fim da sua vida e que foi concluído por Engels, que é A Origem da... Pode passar, por favor? A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Pode passar. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, um livro em que Marx, através de estudos de um antropólogo chamado Gordon Lewis, ele abordou um cenário em que a sociedade, a humanidade, nos primórdios, viviam em ordens. Viviam em ordens em que não havia constituições de família, não havia uma moral que pudesse embasar a conduta deles. Era uma verdadeira orgia, todos faziam sexo entre si, homens com as mulheres, mulheres com os homens, as mulheres com seus filhos, os homens não sabiam quem eram seus filhos, as mães sabiam quem eram seus filhos por razões óbvias e, nesse todo esse bacanal, era uma sociedade primordialmente matriarcal, porque a mulher sabia quem era seu filho. Só que, com o advento da agricultura, o homem vai acumulando bens, o homem vai tendo bens que ele quer deixar para uma herança, para alguém, porque surge a ganância, então ele toma para si uma mulher à força, naquele momento surge ali o matrimônio, o matrimônio seria então o primeiro patrimônio e, dessa constituição de uma família, que surgiu, casamento ali, o matrimônio, surge o conceito também de propriedade privada. E não pode voltar, então, para Marx, nesse livro, em que ele fez, como disse, no Leito de Morte, em que ele não chegou a ser muito reverberado pelos marxistas ortodoxos, a família era o grande obstáculo para a igualdade. Pode passar. Aí, como eu já dizia, houve a Revolução Soviética, houve a Revolução Soviética, com o Lenin, e que foi dado continuidade com o Stalin, mas foi uma revolução que até não tinha muita semelhança com o que Marx tinha feito de prognóstico, do que seria a Revolução Ideal, um golpe de Estado, e que ali também muitos teóricos que eram contemporâneos começaram a perceber que a Revolução que estava sendo realizada ali não estava sendo feita da forma correta. Aquela não era a Revolução que Marx previa. Então, começaram a fazer uma verdadeira revisão do marxismo, uma reinvenção do marxismo, passa por volta, uma reinvenção do marxismo, surgindo teóricos como Gramsci, um filósofo italiano, que começou a estudar exatamente isso, que, na verdade, a estrutura, a questão econômica, a Revolução não poderia ocorrer através dela, porque a sociedade, a civilização ocidental, ela tem valores tão arraigados e fortes, uma civilização, uma cultura cristã, uma moral judaico-cristã, uma conceito de família tradicional, que tudo isso impedia que ocorresse a Revolução. e ele dizia que o Estado utiliza as instituições para conservar o poder. Por isso, deveria-se ter que fazer uma revolução interna, primeiramente na cultura, nessas instituições, para, sim, fazer com que houvesse a revolução, fazendo também, digamos, o colapso da economia. Já surge depois a Escola de Frankfurt, que ela tem um prisma semelhante que é em relação à Revolução Cultural, só que, na concepção dos teóricos da Escola de Frankfurt, Herbert Marcuse, Teodora Dorno, Calcord, essa revolução que seria feita nas instituições que seria feita também se apoderando do sistema cultural, não teria mais a classe dos proletariados, os trabalhadores, como os seus, digamos, os revolucionários. Eles encaram uma nova classe revolucionária, os oprimidos, e aí colocando todos aqueles que, na visão deles, estão relegados na sociedade, os marginais, os negros, as mulheres, os homossexuais. Pode passar. Aqui tem alguns dos teóricos que nós já vimos falar, quase que boa. E é essa questão que eu estava falando, que nessa nova concepção do marxismo cultural, esse revisionismo do marxismo, a revolução seria mais através da vida econômica, através da matéria prima, as minhas produções de trabalhadores, mas sim, na via cultural, corrompendo os valores, a moral judaico-cristã, a religião, a autoridade familiar, a filosofia grega, na verdade, o direito romano, colocar mais ali. Pode passar. Calcorti, também, foi um dos ideólogos da escola de Franco, que também tem essa mesma percepção de que a superestrutura, na verdade, ela é preponderante sobre a estrutura para haver essa revolução, quase um pouco. E nesse mesmo cenário, pegando já o fio da meada, de toda essa questão da revolução cultural, surge o movimento feminista de terceira geração, que é um movimento totalmente diferente do primeiro e segunda geração. Não que o primeiro e o segundo fossem bons, mas eles tinham uma concepção de direitos civis e políticos. Já o movimento feminista de terceira geração, que tem início, posso dizer assim, com Kate Millett, que é aquela senhora ali de cima, ela era afiliada ao Partido Comunista e ela escreveu um livro, Política Sexual, que na verdade era basicamente a sua tese de mestrado, de doutorado, não me lembro agora, mas era uma análise científica falando a respeito da sociedade patriarcal. E ela faz alguns ataques à família tradicional, mas não tem, digamos, algum palpável que pudessem implementar para realmente tornar aquilo uma ideologia que combatesse a sociedade patriarcal, a família tradicional. Passa por o homem. Mas surge então sua amiga, Shulamit Fairston, que ela já vem com um discurso muito mais radical. Seu livro A Dialética do Sétimo e ela tem como mentores, Freud, Marx, Engels, Simone de Beauvoir, ela começa a tecer suas teorias de que a revolução econômica, social, ela vai ocorrer através da revolução sexual. E ela faz ataques tão contundentes, tão firmes contra a família tradicional, apoiando a termina pedofilia, que as feministas não conseguiam enxergá-la como a sua porta-voz. Porque era realmente um ataque muito forte. a sociedade não estava pronta para isso. Passa por favor. Aqui tem algumas das frases do livro dela, eu vou falar apenas duas, que são as mais impactantes, senão não dá tempo. Mas, caso ao final queiram fazer perguntas a respeito, eu passo algumas dessas frases. Essa é uma das citações do livro A Dialética do Sexo, que ela diz a libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva por todos os meios disponíveis e a ampliação da função reprodutiva educativa a toda a sociedade globalmente considerada. Estamos falando de uma mudança radical. Libertar as mulheres de sua biologia significa ameaçar a família, que é a unidade social organizada em torno da reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico. Passa três slides. Mais um. Mais um. Assim chegaremos à liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. Não haverá mais nenhuma razão para não ser assim. Em nossa nova sociedade, a humanidade poderá finalmente voltar à sexualidade natural polimorfamente diversa. Serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. A mente plenamente sexuada tornasse-ia universal. Se a criança escolhesse a relação sexual com os adultos, ainda no caso que escolhesse a sua própria mãe genética, não existiriam razões a priori para que esta rejeitasse suas instruções sexuais, visto que o tabu do incesto teria perdido a sua função. E aí, vocês percebem toda aquela questão que a gente já tratava a respeito do livro de Marx, a origem da família e da propriedade do Estado, está sendo colocada em prática. Aliás, está sendo colocada na sua teoria e defendendo como se fosse uma revolução sexual aliando a questão da revolução socialista. Faça, por favor. Ela diz que o caminho para que a diferença genital não seja uma diferença natural. A revolução sexual seria isto. O caminho para que a diferença genital não seja uma diferença cultural. E é exatamente a questão do gênero, que querem nos tornar amorfos, alienígenas, grace. Faça, por favor. Surge, então, também nesse mesmo cenário, ali por volta de 60, 70, os teóricos do desconstrucionismo, os desconstrutivistas, meramente com Jacques Derrida, em que Jacques Derrida traz essa teoria de que a história é feita por discursos descomponíveis. O que seria discurso descomponível? Discursos que possam ser desconstruídos. Não é à toa que hoje a gente escuta tantas que era falar sobre desconstrução. Vamos desconstruir. Precisamos desconstruir isso. Porque a história que é contada, que nos é herdada, que nos é deixada de herança por nossos interpassados, ela pode ser desconstruída através dos discursos. Michel Foucault foi além e disse que toda instituição é feita de discursos. E se os discursos são descomponíveis, se eles podem ser desconstruídos, então uma instituição, a igreja, a família, ela pode ser desconstruída. Basta você ter a boa retórica, fazer o bom uso das palavras, dar novas concepções para determinados termos, como o gênero é, então você começa a destruir conceitos. O próprio casamento. Casamento, nós sabemos que é a união entre homem e mulher que se doam para um bem maior, que é a criação de uma criança. hoje o casamento é qualquer coisa e se é qualquer coisa não é nada, casamento não é nada. Família também. Família tradicional para mim não existe, só existe uma, que é a família tradicional, mas já que eles catalogam porque eles querem dizer que existem vários tipos de família, é porque se tudo é família, nada é família. E essa é a desconstrução feita pelos desconstrucionistas. Passa por uma. E como eu disse, as instituições são estruturas sociais que são feitas de ideologia, de linguagem, de discurso. E a subversão para desconstruí-las é feita através da manipulação da linguagem. Passa por uma. Esse é um caso que eu não vou me aprofundar muito apelido que a maioria já conheça e há um outro palestrante que vai falar sobre o caso do Dr. Manny. É a palestrante Andréia, quem é que vai falar sobre isso? Você vai falar? É a Flávia, vai falar sobre o caso do Dr. Manny. É um caso que todos que já estudaram um pouco sobre gênero conhecem um pouquinho sobre esse, é o caso de sucesso da questão do gênero. O Dr. Manny, ele era um psicólogo pedófilo, pedófilo, que ele estimulava as crianças com vídeos eróticos para que as crianças conhecessem a sua sexualidade. E o caso do Bruce, que se tornou o Brandon, ele tinha um gênero, ele teve o seu pipi, o seu aparelho, o seu hormônio genital destruído, uma cauterização. Naquela época não havia avanços tecnológicos, não havia avanços tecnológicos e científicos para a construção e eles viram, os pais do Bruce viram uma propaganda desse psicólogo, sexólogo, em que ele dizia que os seres humanos eles são neutros, sexualmente neutros, psico-sexualmente neutros, que basta a educação, o ambiente, ele tem preponderância na construção do que pode ser masculino ou feminino e acabaram aderindo a essa ideia, eles estavam desesperados e esse foi o caso de sucesso. Foi bem divulgado no jornalismo, mas quando se buscou a fundo o que realmente havia acontecido, foi uma verdadeira desgraça que aconteceu com esse garoto, ele tinha vários conflitos internos, briga na escola, não conseguia se ver como uma menina, se desenhava como um menino, no final das contas ele depois acabou descobrindo o que havia acontecido, a família apontou para ele, ele foi um alívio, a princípio, ele fez a reversão para se tornar homem novamente, mas teve diversas sequelas, traumas psicológicas e acabou se suicidando, sua família toda se desestruturou, seu irmão morreu de overdose e foi realmente uma verdadeira catástrofe que aconteceu na vida dele. E esse foi o caso de sucesso para que o gênero realmente ganhasse essa forma que a gente conhece hoje. Passa. Só que ainda havia a necessidade de um projeto político. Havia a necessidade de que essas ideias fossem levadas a público, que elas fossem transformadas numa luta ideológica e surge então Judith Butler, que eu até coloquei ali feminista, ideóloga de gênero, e eu fiz essa distinção porque existe uma grande diferença realmente entre a luta feminista e dos ideólogos de gênero. As feministas, a maioria das feministas, elas pensam que elas estão lutando por igualdade de direitos, igualdade de gênero, igualdade entre homens e mulheres, e tem a questão da identidade de gênero, então elas acham que existem pessoas que não nasceram no seu sexo biológico, que se identificam o outro sexo, elas devem se considerar de mulher, só que as ideólogas de gênero, como Judith Butler, Berenice Bento, diversas outras que são conhecidas, elas dizem que essa é uma questão que deve ser superada, a questão do essencialismo estratégico, que é colocar a mulher como uma figura e um homem como uma figura, porque na verdade nada disso existe, não existe homem e mulher, não existe, o que ela busca, as ideólogas de gênero buscam é atacar a heteronormatividade, atacar a masculinidade, não o machismo, porque a masculinidade não seria uma questão essencialmente do homem, a masculinidade pode ser de qualquer um, as ideólogas de gênero dizem que nós somos performáticos, nós somos neutros e que nós podemos, somos fluidos, o sexo não existe e nem o macho e a fêmea o masculino e o feminino, nada disso existe, então, até coloquei ali o papel binário homem e mulher é fruto do sistema patriarcal ou pressor e a defesa do direito das mulheres na verdade é uma falácia, é aquela coisa bonitinha para manipular as feministas, mas o que eles querem é quebra da hegemonia heterossexual, faça por favor. aqui são algumas frases do livro de Judith Butler que é Gender Trouble Problemas de Gênero e que ela fala tem algumas citações que falam exatamente isso que eu estou falando aqui não existe uma identidade feminina definida uma região especificamente feminina diferenciada do masculino como tal escopo de todas as minhas obras é utilizar o desejo para derrotar toda e qualquer identidade o próprio sujeito mulher não pode ser mais entendido em termos estáveis ou permanentes há uma farta literatura que mostra que há muito pouco acordo sobre o que constitui ou deveria constituir a categoria mulher rigorosamente falando não se pode dizer que existe uma mulher o sujeito o eu o indivíduo são conceitos falsos só tem realidade linguística questão da manipulação da linguagem as mulheres são mulheres porque posam como se fossem não há um ou dois sexos mas tanto os sexos quanto há indivíduos a proliferação ilimitada dos sexos provoca a negação do sexo como tal passa tudo isso e tudo isso está no livro dela é porque quando a gente ouve o pessoal que defende a ideologia de gênero não, o gênero não quer ensinar que menino pode se tornar menina que menina pode se tornar menino ou eles são ignorantes ou eles são canários porque é tudo isso aí que a Judith Butler é a rainha do gênero pra ou rei né não sei e a Judith Butler ela teve muito sucesso com a questão do gênero com a conferência de Pequim acho que o Felipe Barros vai falar sobre essas conferências né a conferência de Pequim a conferência de mulheres foi uma conferência que estava abordando muito a questão do aborto e nessa conferência os movimentos providas ONGs que defendem na cintura eles estavam muito preocupados com a questão do aborto tirar dos documentos da ONU a questão do aborto só que o que estava acontecendo ali na verdade já era um plano para a inserção da questão do gênero nesse documento eles criaram o cavalo de Troia a questão do aborto a Judith Butler ela fazia parte da Comissão Internacional de Direitos Humanos dos Gays e Légicos e ela com a ajuda de Bela Bzug que era uma uma ex integrante do partido democrata americano inseriu o que é um gênero nos documentos nessa conferência de forma bem sorrateira naquele momento as pessoas não sabiam o que estava acontecendo porque gênero estava sendo abordado de uma forma tão frequente e não mais sério mas entenderam que aquilo ali era um sinônimo mas ali já estava plantada a semente do mal passa pode passar Carlos Jordi 25 minutos já acrescentei 5 fala mais um pouquinho vou acrescentar mais 5 tá bom e quando o gênero começou a ser rechaçado aqui no Brasil porque foi rechaçado no plano nacional de educação não satisfeitos o PT e toda a córdia da esquerda começou a orientar os municípios a colocar gênero e orientação sexual também nos planos municipais de educação os ideólogos de gênero ficavam muito preocupados porque isso tá até que não vimos na Europa e nos demais países eles se preocuparam em fazer esse seminário queer que foi acho que foi em São Paulo não sei e trouxeram a Judith Butler e a esse seminário queer teoria queer é basicamente ideologia de gênero é basicamente isso passa por rua nesse seminário tinha a presença de Judith Butler e diversas outras ideologas de gênero inclusive uma que é bem conhecida aqui no país não sei se vocês já ouviram falar ver esse tempo e tem até um vídeo dela aqui em que ela fala um pouco a respeito dessas questões que eu já havia falado a questão do licencialismo estratégico eu falo muito esses termos deles porque quando você quer estudar quando você quer enfrentar você tem que estudar então eles falam muito sobre essencialismo estratégico essa questão de colocar o homem e a mulher como figuras que existem mas é para avançar uma pauta mas eles não existem é simplesmente uma um passo para avançar nessa luta de combate à heteronormatividade passa o vídeo por favor o essencialismo da direita é algo tradicional nessa posição entendo aqui posição queer não é diferente da noção de essencialismo estratégico é uma excelente questão é essa discussão que nós temos tido um embate fortíssimo e que tem delimitado do campo quer dizer como utilizar o essencialismo estratégico quer dizer você sabe que não existe mulher então é um símbolo e como todo símbolo é unitário é autoritário é impositivo mas a gente usa esse símbolo mulher para construir uma agenda unificada de luta e a partir daí avançar em uma determinada agenda isso tem sido muito grosseiramente de forma caricatural tem sido mais ou menos o que a crítica a discussão que tem sido por exemplo de uma agenda que joga todas as forças por exemplo em torno do casamento gay e a crítica que se faz então essa é a discussão do essencialismo estratégico nós sabemos que não existe a mulher com a presença mas a gente usa isso discursivamente e produz reforça isso para que a gente possa construir e avançar em alguns momentos mesmo no campo mais absurdo a mulher você produz silenciamentos e invisibilidades tremendas então produz um nível de violência pelos apagamentos aí eu acho que é um pouco a ideia de que Márcia está falando da ideia que me parece interessante pensar aquela dialética rebeliana a ideia do senhor e do escravo que você tem um senhor para você derrotar esse senhor você tem que construir determinados elementos e entrar nessa disputa na ideia do senhor vai trazer elementos desse senhor o problema é que essa dialética binária identitária esquece que por exemplo numa disputa entre mulher e o homem mulher e estádio essa mulher para se constituir como sujeito ou querido numa relação de gênero ela precisa essencializar o outro também que é o homem o discurso do essencialismo estratégico ele não é algo separado ele para se constituir ele precisa produzir essencializações por um lado e por outro lado internamente silenciar a partir desse símbolo que é mulher multiplicidades de vós do que sejam os femininos entendeu assim é uma discussão pode parar uma doideira né o cara falou que eu não estendi pena nenhuma mas é basicamente isso o que ela disse é que não existe homem e mulher não existe essa identidade binária mas nessa luta com que ela mais grave sobretudo com as feministas de forma pontual coloca-se em que existe uma mulher oprimida um macho pessoa que esse deve ser desconstruído e coloca essa luta que é travada então como a gente caminhando já para o fim como a gente falava quem está por trás dos movimentos progressistas com os marxistas heterodoxos com a ponta da lança que são os movimentos feministas que buscam a igualdade absoluta entre os sexos negação das experiências biológicas passa por mas sobretudo na questão de quem está por trás são os globalistas isso é evidente e as muitas pessoas que não se aprofundam tanto nesse tema acham que nós estamos falando de uma teoria de conspiração não existe a ONU BID Banco Mundial UFMI e todas as grandes corporações como a Fundação Ford Open Society de Jorge Soros Rockefeller Foundation MacArthur todas elas estão financiando essas questões essas pautas avançando nessa agenda e muitas pessoas podem achar mas isso de onde você está tirando isso está na internet se vocês forem na internet entrar por exemplo eu peguei aqui um exemplo sobre a Ford Foundation peguei de 2016 para 2017 quanto que está sendo financiado quanto que eles estão financiando para pesquisas de gênero de diversidade sexual e justiça social de 2016 para 2017 só a Ford Foundation passa por favor passa mais uma vez quase 26 milhões só a Ford Foundation em um ano as demais também mais ou menos nesse nesse imposto financeiro passa por favor 550 milhões aliás 550 mil 300 mil 80 mil sempre também sexualidade e saúde reprodutiva sexualidade e saúde reprodutiva passa aqui já no Brasil são algumas das fundações e homens que são financiadas por essas corporações metacapitalistas e tudo nesse sentido ó gender racial and ethnic justice é justiça ética racial e de gênero mais ou menos na monta ali ó 100 mil 200 mil 200 mil 200 mil paz mais alguns pode passar todas essas essas fundações todas essas grandes corporações e também esses órgãos multilaterais eles estão financiando esses movimentos esses movimentos às vezes nem sabem por que estão sendo financiados acham que é bondade deles com a causa causa de gênero mas na verdade o que ocorre é que os globalistas a ONU e todas essas grandes corporações elas tem grande interesse em implantar essas agendas no mundo pra que a gente possa pra que a gente possa não pra que possamos ser destruídos nossos valores destruir redefinir os valores da sociedade e ditar os rumos da humanidade fazer o controle civilizacional e também o controle populacional mas a agenda que eles têm implantado que eles têm feito é basicamente isso destruir os valores da civilização ocidental cada país tem uma digamos o seu sentimento de pertença tem o seu valor que faz com que ele respeite unicamente o seu governo e assim é difícil conseguir que cada nação cada povo possa obedecer a um ditame de uma nova ordem mundial esses valores essa moral tem que ser desconstruída tem que fazer essa pasta cinzenta que seja igual para todos então gênero homo feminismo todas essas questões elas estão vendo é a mesma coisa que é a desconstrução da civilização ocidental para evitar os rumos da civilização pode passar então pessoal toda vez que vocês ouvirem essas questões de gênero que gênero não é ensinar criança que ela pode ser de sexo que a menina pode ser não que pode ser sexo masculino que o menino pode ser menino e que na verdade o que gênero está buscando é igualdade de direitos igualdade de oportunidades não caiam na sabalela não caiam nesse mundo também não precisa acreditar em que eu falei aqui pesquisem leiam sobre esse tema porque na verdade o que eles estão buscando é isso aqui é destruição da identidade subversão da identidade engenharia social e sempre utilizando muitas vezes as expectativas de pessoas que sofrem pessoas que sofrem esses transgêneros pessoas que sofrem de doenças isso é importante a gente falar transtorno de disforia de gênero transexualidade tudo isso está no CID-10 F64 são doenças mas a verdade não pode ser sacrificado somente porque algumas pessoas não vão gostar dela nós temos que falar a verdade temos que ser pragmáticos nesse sentido e isso desgasta isso realmente deixa muito exaurido mentalmente psicologicamente essa luta que a gente trava porque parece que a gente está lutando contra o mundo e é uma luta perdida mas temos que lutar se nós não lutarmos quem vai lutar por nós então toda vez que eu vi a respeito de eu já ouvi muitas vezes assim que heteronormatividade é imposição social imposição social malórdia heteronormatividade é imposição biológica para a piagem e reprodução das espécies é isso aí pessoal se tiver qualquer pergunta depois estarei aí ouvindo e recebendo carinho de todos vocês obrigado obrigado e parabéns e parabéns e parabéns Obrigado.